Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 17 mil inscritos, beleza? Uma coisa que eu queria dizer pra vocês também, me segue no Instagram, arroba rafanunes com SZ, enfim. Enfim, eu tenho que dizer que dia 28, a data que eu tô gravando esse vídeo, eu fiz uma live jogando Ride Rift, porque lançou de forma antecipada para teste, segundo a própria Riot, né? No Twitter deles do League of Legends Ride Rift Brasil, que eu vou mostrar pra vocês já já, beleza? Seguinte, lembrando que oficialmente, oficialmente não lançou antecipado, como eles falaram, eles largaram pra teste e simplesmente o servidor ficou uma loucura. A gente começou a reclamar, mas o lançamento é dia 29, na data que tá saindo esse vídeo, galera. Então não adianta vocês falar que, ah, mas o servidor tá um lixo, não sei o que, ah, não consigo logar. Galera, oficialmente dia 29, que é na data desse vídeo. Então, se você tá vendo esse vídeo, tá liberado o Ride Rift, beleza? Mas a minha experiência com o jogo foi, primeiramente eu fiz, baixou sozinho, né? Eu peguei meu telefone e eu, what the hell, mano? Começou a instalar o Ride Rift, eu já bloqueei, criei a live, inclusive foi a décima live mais bombada do canal, mano. Dá uma conferida na live aí, meu canalzinho tá salva, né, a live. E já me adiciona lá, mano. Lá eu deixei minha tagzinha de jogador, me adiciona lá pra gente jogar junto. Agora só um lembrete, live quase todos os dias, né? A partir das 21h30, e uma coisa importante, sempre vai ter conteúdo de Ride Rift aqui no canal agora, daqui por diante, tipo esse que tá saindo. Então, se tu gosta de Ride Rift ou quer começar a jogar, então bem-vindo ao canal, mano. É esse o canal aqui que vocês estão procurando, né, que a gente vai dar as dicas e tudo mais. Mas outra coisa muito importante também é, enfim, eu vou parar de falar aqui sem mostrar pra vocês e vamos mostrar aqui, ó. Estamos, deixa eu aumentar meu rosto aqui, mano. Agora sim. Estamos aqui no Twitter, mano, do League of Legends oficial, ordeal oficial aqui, ó. Vocês podem ver. O Ride Rift BR, né, tá aqui, ó. Aqui diz, mano, lançamento do servidor das Américas no dia 29 de março. Hoje é dia 28, é a data que eu tô gravando. Isso lançou antecipado, eu consegui jogar, como eu falei pra vocês. Eu joguei três partidas, daí eu saí, fui comer um bagulho, uma pizza lá. Voltei, eu não conseguia mais logar. Daí o pessoal começou a entrar no meu chat, que eu tava em live, né. Começou a falar, Rafa, não tô conseguindo logar, não tô conseguindo baixar. Tá bugado pra mim. Diz, fila de espera de um milhão de pessoas tava, galera. Daí eu fui tentar logar de novo. Dei uma fila de espera de 400 mil pessoas na minha frente. E tava a cerca de 1h19 pra eu fazer o login. Daí eu, como sou brasileiro e não desisto, fiquei tentando por cerca de 10 minutos e consegui logar. Daí eu fiz o resto da minha live. Daí vocês acompanharam aí as 4 horas de live de Ride Rift. E, mano, foi insano, gente. Insano mesmo. Olha, se todas as lives de Ride Rift foram assim, cara, sensacional. Eu tenho que dizer que quando eu joguei no servidor europeu, eu não tinha gostado tanto. Eu fiz uma live também explicando. Galera, mas agora com o servidor BR, mano, o negócio foi diferente. Eu curti muito mais. Eu tava muito mais hypado. E eu retiro tudo que eu disse na live do... Quando eu... Eu meio que experimentei, né. Eu fiz, tipo, as primeiras impressões do Ride Rift no servidor europeu. Eu tinha falado que eu não tinha gostado. Achei que não tava fluido. Mas, retira tudo que eu disse. Tá, agora tá fluido. Tá, eu acho que era o ping, né, mano. Meu ping tava, tipo, 3 mil. Enfim, gente. Vamos pra gente... O que interessa na data de hoje... Tava aqui, ó. Pessoal, o lançamento oficial do Ride Rift é amanhã. Porque é... É hoje, no caso, que tá saindo esse vídeo. Porque o pessoal tentou logar dia 28, não conseguiu. Começou a reclamar. Eles falaram, ó. Nós liberamos o servidor antecipadamente para testes. Porém, ele só estará funcionando 100% amanhã. Na data que combinamos. Então, blá, blá, blá. Falta pouco, né. Eles falaram assim, ó. Muita gente começou, literalmente, a reclamar. Mas não foi culpa deles, né. É amanhã, velho. Enfim. É só isso que eu queria dizer mesmo. Hoje, então, você tá vendo esse vídeo. Parabéns. Ride Rift acaba de lançar, mano. E vai ter live de noite. É isso que eu queria saber... Dizer. No momento que tá saindo esse vídeo. Eu deixei programado para o momento que... Que liberou oficialmente no Brasil. Então, vocês estão vendo. Já tá liberado, galera. Bora jogar. Bora conseguir o elo, o ouro ranqueado. Jogar. Muito gostoso. E é isso aí, gente. Vai ter muito conteúdo do canal aqui. Referente a Ride Rift. Live. Falando sobre campeões. E se tu gosta e apoia esse tipo de conteúdo. Deixa teu like e comenta aqui embaixo, mano. Qual o teu champion? Teu herói favorito. O meu é o Ezreal e a Lux por enquanto, né? Eu não testei os outros ainda. Mas a gente vai fazer isso jogando contra a bot. Enfim. Partidas co-op também. Contra outras pessoas. PvP. E assim a gente vai testando. Beleza, família? Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais conteúdos durante essa semana de Ride Rift. Não fica ligadinho aí. E é isso. Então, deixa muito like. Se inscreve no canal. Não esquece, galera. Live sempre às 21h30 aí. Ride Rift bombando. E é isso aí. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. E fui.